Direito Civil Brasileiro, Livro 2, Teoria Geral das Obrigações, Carlos Roberto Gonçalves, 2022. Parte Especial, Livro 1, Do Direito das Obrigações, Capítulo 1, Introdução ao Direito das Obrigações. 1. Conceito e Âmbito do Direito das Obrigações. O Direito das Obrigações tem por objeto determinadas relações jurídicas que alguns denominam direitos de crédito e outros chamam direitos pessoais ou obrigacionais. O vocábulo obrigação comporta vários sentidos. Na sua mais larga acepção, exprime qualquer espécie de vínculo ou de sujeição da pessoa, seja no campo religioso, moral ou jurídico. Em todos eles, o conceito de obrigação é na essência o mesmo, ou seja, a submissão a uma regra de conduta, cuja autoridade é reconhecida ou forçosamente se impõe. É nesse sentido que nos referimos a obrigações religiosas, morais, sociais e etc. O direito das obrigações, todavia, emprega o referido vocábulo em sentido mais restrito, compreendendo apenas aqueles vínculos de conteúdo patrimonial que se estabelecem de pessoa a pessoa, colocando-as uma em face da outra, como credora e devedora, de tal modo que uma esteja na situação de poder exigir a prestação e a outra na contingência de cumpri-la. O direito pode ser dividido em dois grandes ramos, o dos direitos não patrimoniais concernentes à pessoa humana, como os direitos da personalidade, Código Civil, artigos 11 a 21, e os de família, e dos direitos patrimoniais, que por sua vez se dividem em reais e obrigacionais. Os primeiros integram o direito das coisas. Os obrigacionais, pessoais ou de crédito, compõem o direito das obrigações, que será objeto de nosso estudo. O direito disciplina as relações jurídicas que se formam entre as pessoas. Estas, vivendo em sociedade, necessitam uma das outras para prover as suas necessidades vitais e sociais. Para satisfazer a esses anseios, celebram convenções de diversas naturezas, que estabelecem um vínculo entre elas, mediante o qual limitam a sua liberdade, obrigando-se a fornecer uma prestação. Assim, por exemplo, mediante acordo de vontades, o vendedor se obriga a entregar a coisa, e o comprador a pagar o preço. A relação jurídica estabelece-se justamente em função da escala de valores do ser humano na sociedade. Pode-se dizer que o direito das obrigações consiste num complexo de normas que regem relações jurídicas de ordem patrimonial, que tem por objeto prestações de um sujeito em proveito de outro. Disciplina as relações jurídicas de natureza pessoal, visto que o seu conteúdo é a prestação patrimonial, ou seja, a ação ou omissão do devedor tendo em vista o interesse do credor, que, por sua vez, tem o direito de exigir o seu cumprimento, podendo, para tanto, movimentar a máquina judiciária, se necessário. Observa, Orlando Gomes, que a locução direito das obrigações, embora difundida, é impugnada sob o argumento de que põe o acento tônico num dos lados da relação jurídica, precisamente o passivo. Outros preferem denominá-lo direitos de crédito, salientando o aspecto ativo, incorrendo no mesmo vício de unilateralidade. A primeira, a dos, é mais expressiva, desde que se tome o vocábulo obrigação no sentido romano de vínculo jurídico entre duas pessoas, e não na acepção mais restrita do dever de prestar que incumbe ao sujeito passivo da relação jurídica. Na verdade, as obrigações se caracterizam não tanto como um dever do obrigado, mas como um direito do credor. A principal finalidade do direito das obrigações consiste exatamente em fornecer meios ao credor para exigir do devedor o cumprimento da prestação. Desse modo, quando por efeito de um contrato, de uma declaração unilateral da vontade, ou de um ato ilícito de alguém que cause prejuízo ao outrem, nasce uma relação obrigacional, o direito das obrigações procura resguardar o direito do credor contra o devedor, que resultou diretamente desse ato ou fato jurídico. 2. Importância do direito das obrigações O direito das obrigações exerce grande influência na vida econômica, em razão principalmente da notável frequência das relações jurídicas obrigacionais no mundo consumerista. Intervém ele na vida econômica, não só na produção, envolvendo a aquisição de matéria-prima e a harmonização da relação capital-trabalho, mas também nas relações de consumo, sob diversas modalidades, permuta, compra e venda, locação, arrendamento, alienação fiduciária e etc. E na distribuição e circulação dos bens, contratos de transporte, armazenagem, revenda, consignação e etc. É por meio das relações obrigacionais que se estrutura o regime econômico. Pode-se afirmar que o direito das obrigações retrata a estrutura econômica da sociedade e compreende as relações jurídicas que constituem projeções da autonomia privada na esfera patrimonial. Manifesta-se sua importância prática ainda pela crescente frequência, no mundo moderno, da constituição de patrimônios compostos quase exclusivamente de títulos de crédito correspondentes a obrigações. Ao contrário do direito das coisas, que segue o princípio do números clausos e se esgota em ilimitada tipificação submetida à disciplina uniforme, o direito das obrigações se estende a todas as atividades de natureza patrimonial, desde as mais simples às mais complexas. A intensificação da vida econômica provocada pelo desenvolvimento urbano e tecnológico, especialmente no campo das comunicações, provocou grande impacto nas relações humanas, exigindo regulamentação genérica e também específica, como a do Código de Defesa do Consumidor, alargando o âmbito do direito das obrigações. É realmente impressionante o número de relações obrigacionais que se travam dia a dia e que constituem o substrato desse importante ramo do direito civil. O conteúdo do direito das obrigações é tão vasto, penetra de tal modo em todos os ramos do direito, que J. Tarde, repetido pelos autores, afirma que a teoria das obrigações é para o direito o que a teoria do valor é para a economia política, problema central a que se podem reduzir todas as discussões. Na mesma linha, o pensamento de Jocerandi, quando diz que a teoria das obrigações está na base, não somente do direito civil, mas de todo o direito, não sendo de modo algum exagerado afirmar que o conceito obrigacional constitui a armadura e o subtracto do direito, e mesmo de um modo mais geral de todas as ciências sociais. 3. Características principais do direito das obrigações O direito das obrigações tem por objeto direitos de natureza pessoal, que resultam de um vínculo jurídico estabelecido entre o credor como sujeito ativo, e o devedor, na posição de sujeito passivo, lhe ame este que confere ao primeiro o poder de exigir do último uma prestação. Também denominados direitos de crédito, os direitos pessoais ou obrigacionais regem vínculos patrimoniais entre pessoas, impondo ao devedor o dever de prestar, isto é, de dar, fazer ou não fazer algo no interesse do credor, a quem a lei assegura o poder de exigir tal prestação positiva ou negativa. O direito de crédito realiza-se por meio da exigibilidade de uma prestação a que o devedor é obrigado, exigindo desse modo sempre a participação ou colaboração de um sujeito passivo. Maria Helena Diniz, com o espeque em Serpa Lopes e Antunes Varela, apresenta os seguintes caracteres dos direitos de crédito. a, são direitos relativos, uma vez que se dirigem contra pessoas determinadas vinculando o sujeito ativo e passivo, não sendo oponíveis erga homines, pois a prestação apenas poderá ser exigida do devedor. b, direitos a uma prestação positiva ou negativa, pois exigem certo comportamento do devedor ao reconhecerem o direito do credor de reclamá-la. A patrimonialidade do objeto é íncita em toda obrigação, malgrado se costume invocar, como argumento contrário, a questão relativa à reparação do dano moral e raciocinar que, se o direito moderno a admite, é porque reconhece a desnecessidade do caráter pecuniário do objeto. Todavia, como adverte Caio Mário ao elogiar o artigo 1174 do Código Civil Italiano, que proclama a economicidade da prestação, a razão está em que o interesse do credor pode ser apatrimonial, mas a prestação deve ser suscetível de avaliação em dinheiro. Roberto de Rogério também vislumbra a solução do problema na distinção entre o interesse que o credor tem na prestação e a própria prestação, dizendo, É fora de dúvidas que nada impõe a necessidade de um interesse econômico no devedor, bem podendo ele ser apenas ideal, afetivo ou moral, desde que seja sério, ilícito e se mostre, por isso, digno de proteção jurídica. Mas, pelo contrário, o objeto da prestação deve necessariamente ter um conteúdo econômico ou ser suscetível de uma avaliação patrimonial. Caso contrário, faltaria ao interesse do credor a possibilidade concreta de exercer, na falta de cumprimento, sobre o patrimônio do devedor e, por outro lado, incluir-se-ia no conceito jurídico da obrigação uma série de obrigações que, posto que, contraindo-se todos os dias na vida social, nunca ninguém pensou em fazer valer mercê da coação judicial. É precisamente a pecuniariedade que distingue a obrigação em sentido técnico de numerosos atos impostos pela vida social cuja realização é indiferente ao direito ou este os coloca em órbita diferente, como, por exemplo, a fidelidade recíproca dos cônjuges, o dever de obediência do filho ao pai, o dever de respeitar a propriedade alheia, e etc. Assinala, a propósito, Orlando Gomes, que os direitos pessoais constituem a mais importante das subdivisões dos direitos subjetivos, distinguindo-se das outras pela patrimonialidade. Da mesma natureza, mas sem conteúdo patrimonial, afirma, são alguns direitos de família, enquanto outros também decorrentes da institucionalização do grupo familiar, corporificam interesses econômicos, revestindo as mesmas características de pessoalidade e patrimonialidade, sem que, todavia, se confundam com os direitos de crédito, únicos a que correspondem obrigações estricto senso. Saleilis, citado por Caio Mário, exalta o direito das obrigações, dizendo, De todo o direito civil, são as obrigações que maior cunho guardam de elaboração científica e maior expressão ideal da lógica jurídica apresentam no direito moderno, prestando maior fidelidade ao direito romano, pois foi o direito obrigacional, em decorrência de seu caráter especulativo, a obra-prima da legislação romana. O direito das obrigações configura exercício da autonomia privada, pois os indivíduos têm ampla liberdade em externar a sua vontade, limitada esta apenas pela licitude do objeto, pela inexistência de vícios, pela moral, pelos bons costumes e pela ordem pública. É, dos ramos do direito civil, o que menos se torna sensível às mutações sociais, por ser universal e, portanto, menos sujeito a injunções locais. Assim, por exemplo, a compra e venda apresenta-se com as mesmas características gerais em qualquer país. 4. Relações com as outras ramificações do direito civil. A doutrina das obrigações prende-se ao direito civil em geral. Primeiro, pela teoria da capacidade do sujeito ativo e passivo delas. Segundo, pela teoria da propriedade e seus diversos modos de aquisição que elas pressupõem. E terceiro, pelos direitos sucessórios que a transmitem. Relaciona-se o direito das obrigações com a parte geral do código, ainda por disciplinar esta os direitos da personalidade. Código Civil artigos 11 a 21 e os da pessoa natural ou jurídica de que recebe princípios informativos ao mesmo tempo que também fornece regras e parâmetros para a regência de relações com os citados direitos, quando, por exemplo, ingressam na circulação jurídica. Utilização dos direitos da personalidade como a imagem, o nome, o próprio corpo para fins publicitários, científicos e etc. No campo do direito de família e do direito das sucessões, o relacionamento se opera em relação aos seus aspectos patrimoniais decorrentes, por exemplo, do casamento, do parentesco, do poder familiar e do dever alimentar, da transmissão de bens por herança legítima ou testamentária, dos legados, malgrado a regulamentação especial a que estão sujeitos estes institutos. No que concerne ao direito das coisas, a relação se inicia pela inserção de ambos no ramo dos direitos patrimoniais. A influência do direito obrigacional se faz sentir especialmente no regime das garantias, como penhor, hipoteca e etc., e na posição de respeito da coletividade aos direitos do titular da posse e da propriedade. É, no entanto, com o direito dos contratos que o estreitamento das relações alcança o nível mais íntimo, constituindo-se estes fonte de obrigações. O mesmo se dá com a teoria da responsabilidade civil extracontratual, fundada no dever legal de não lesar a outrem, nem minem laedere, que igualmente constitui fonte de obrigação a de reparar o prejuízo causado. 5. Direitos obrigacionais ou pessoais e direitos reais. O direito real pode ser definido como o poder jurídico, direto e imediato, do titular sobre a coisa, com exclusividade e contra todos. Segundo Lafayette, direito real é aquele que afeta a coisa direta e imediatamente, sob todos ou sob certos respeitos e a segue em poder de quem quer que a detenha. E direito pessoal é direito contra determinada pessoa. O direito pessoal consiste num vínculo jurídico pelo qual o sujeito ativo pode exigir do sujeito passivo determinada prestação. Constitui uma relação de pessoa a pessoa e tem como elementos o sujeito ativo, o sujeito passivo, e a prestação. Os direitos reais têm, por outro lado, como elementos essenciais o sujeito ativo, a coisa e a relação ou o poder do sujeito ativo sobre a coisa, chamado domínio. A teoria unitária realista procura unificar os direitos reais e obrigacionais a partir do critério do patrimônio, considerando que o direito das coisas e o direito das obrigações fazem parte de uma realidade mais ampla, que seria o direito patrimonial. Entretanto, a diversidade de princípios que os orientam dificulta a sua unificação num só sistema. Mostra-se, portanto, a doutrina denominada dualista ou clássica a mais adequada à realidade. Partindo da concepção dualista, pode-se dizer que o direito real apresenta características próprias, que o distinguem dos direitos pessoais obrigacionais. Sua disciplina segue, dentre outros, os princípios da aderência, do absolutismo, da publicidade, da taxatividade, da tipicidade, da perpetuidade, da exclusividade e do desmembramento. 5.1 Principais distinções Os direitos obrigacionais, jus ad rem, diferem em linhas gerais dos reais e os em re. Primeiro, quanto ao objeto, porque exigem o cumprimento de determinada prestação ao passo que estes incidem sobre uma coisa. Segundo, quanto ao sujeito, porque o sujeito passivo é determinado ou determinável enquanto nos direitos reais é indeterminado. São todas as pessoas do universo que devem abster-se de molestar o titular. Segundo a escola clássica, o direito real não apresenta senão dois elementos. De um lado, uma pessoa, sujeito ativo de um direito, e de outro, uma coisa, objeto desse direito. Para a teoria personalista e anticlássica, o direito real não passa de uma obrigação passiva universal. coube a planeol opor-se à concepção clássica, sustentando a sua inviabilidade com base na afirmação de que não se poderia conceber uma relação jurídica entre a pessoa e a coisa. A relação jurídica é sempre entre duas pessoas, entre dois sujeitos, o ativo e o passivo. Nunca poderia ser entre uma pessoa e uma coisa, porque esta não teria capacidade para estabelecê-la com a pessoa. Sustentou o planeol que, no direito real, há uma obrigação passiva universal, uma obrigação de abstenção de todas as pessoas. Essa teoria sofreu, no entanto, a objeção de que não se concebe uma obrigação que não tenha conteúdo patrimonial, pois é próprio das obrigações resolverem-se em dinheiro. Faltaria na obrigação passiva universal essa capacidade de adquirir expressão pecuniária, convertendo-se em um valor patrimonial. A humanidade não poderia, como tal, ser chamada a responder pela pretensa obrigação passiva universal. O próprio Planiol teve que formular retificações da sua teoria. Na obra posteriormente escrita em colaboração com Rippert, Traité Elementaire do Troivitz civil, substituiu ele a concepção da obrigação passiva universal pela do devedor indeterminado. Haveria, segundo a modificação introduzida, um dever geral ou universal de respeito pelo direito real, mas a figura do devedor somente surgiria determinadamente quando se violasse tal obrigação, o que equivale a dizer que, sob o aspecto interno da relação jurídica em si, o poder jurídico é exercitável diretamente contra os bens e coisas em geral, independentemente da participação de um sujeito passivo. Na realidade, a abstenção coletiva não representa a verdadeira essência do direito real, se não apenas uma simples consequência do poder direto e imediato do titular do direito sobre a coisa. Próxima diferenciação entre os direitos obrigacionais e reais. Quanto à duração, porque são transitórios e se distinguem pelo cumprimento ou por outros meios enquanto os direitos reais são perpétuos, não se extinguindo pelo não uso, mas somente nos casos expressos em lei, como desapropriação, uso capião em favor de terceiro e etc. Quarta diferenciação quanto à formação, pois podem resultar das vontades das partes, sendo ilimitado o número de contratos inominados, números apertos, ao passo que os direitos reais só podem ser criados pela lei, sendo o seu número limitado e regulado por esta, números clausos. Quinta diferenciação quanto ao exercício, porque exigem uma figura intermediária, que é o devedor, enquanto os direitos reais são exercícios diretamente sobre a coisa, sem necessidade da existência de um sujeito passivo. E, por fim, quanto à ação, que é dirigida somente contra quem figura na relação jurídica, como sujeito passivo, ação pessoal, ao passo que a ação real pode ser exercida contra quem quer que detenha a coisa. Por vezes, direitos de crédito gozam de alguns atributos próprios dos direitos reais, como acontece com certos direitos obrigacionais que facultam o gozo de uma coisa, os chamados direitos pessoais de gozo, os direitos do locatário e os do comodatário, por exemplo. Por outro lado, a lei permite a atribuição de eficácia real a certos contratos, normalmente constitutivos de simples direitos de crédito, como o que estabelece o direito do promitente comprador ou o direito de preferência, verbi gratia. Em verdade, malgrado as diferenças apontadas, são muitos os pontos de contato entre os direitos obrigacionais e os direitos reais, que se entrelaçam. Algumas vezes, a obrigação tem por escopo justamente adquirir a propriedade ou outro direito real, como sucede na compra e venda. Em outras, os direitos reais atuam como acessórios dos direitos obrigacionais, visando conferir segurança a estes, caso das garantias reais de penhor e hipoteca, por exemplo. Outras vezes, ainda, o direito obrigacional está vinculado a um direito real, como é o caso das obrigações propterrem, das obrigações com eficácia real, e dos ônus reais, que constituem as figuras híbridas estudadas no item seguinte. 5.2 Figuras híbridas A doutrina menciona a existência de algumas figuras híbridas ou intermédias que se situam entre o direito pessoal e o direito real. Híbrido é o que se origina do cruzamento ou mistura de espécies diferentes. Essas figuras, que constituem aparentemente um misto de obrigação e de direito real, provocam alguma perplexidade nos juristas, que chegam a dar-lhes impropriadamente o nome de obrigação real. Outros preferem a expressão obrigação mista. Os júris consultos romanos as denominavam com mais propriedade obligationes ob rei ou prop rei. Os ônus reais, uma das figuras híbridas, têm mais afinidades com os direitos reais de garantia. 5.2 1 Espécies As obrigações híbridas ou ambíguas são as seguintes. Obrigações propterreim, também denominadas obrigações in rei ou ob rei, os ônus reais e as obrigações com eficácia real. Sobre as obrigações propterreim, a primeira dessas espécies. Conceito Obrigação propterreim é a que recai sobre uma pessoa, por força de determinado direito real. Só existe em razão da situação jurídica do obrigado, de titular do domínio ou de detentor de determinada coisa. É o que ocorre, por exemplo, com a obrigação imposta aos proprietários e inquilinos de um prédio de não prejudicarem a segurança, o sossego e a saúde dos vizinhos. Código Civil Artigo 1277 decorre da contiguidade dos dois prédios. Por se transferir a eventuais novos ocupantes do imóvel, ambulate condomino, é também denominada obrigação ambulatória. São obrigações que surgem ex-vileges, atreladas a direitos reais, mas com eles não se confundem em sua estruturação. Enquanto estes representam ius em re, direitos sobre a coisa ou na coisa, essas obrigações são concebidas como ius ad reem, direitos por causa da coisa ou advindos da coisa. Como esclarece Antunes Varela, há uma obrigação dessa espécie sempre que o dever de prestar vincule quem for titular de um direito sobre determinada coisa, sendo a prestação imposta precisamente por causa dessa titularidade da coisa. É obrigado a prestar quem tiver um direito sobre certa coisa, mas esta não garante em regra o cumprimento da obrigação. Embora o Código Civil não tenha isolado e disciplinado essa modalidade de obrigação, pode ela ser identificada em vários dispositivos esparsos e em diversas situações, como por exemplo, na obrigação imposta ao condomino de concorrer para as despesas de conservação de coisa comum. Artigo 1315. Na do condomínio, no condomínio em edificações de não alterar a fachada do prédio. Artigo 1336, inciso 3. Na obrigação que tem o dono da coisa perdida de recompensar e indenizar o descobridor. Artigo 1234. Na dos donos de imóveis confinantes, de concorrerem para as despesas de construção e conservação de tapumes divisórios. Artigo 1297, parágrafo 1º. Ou de demarcação entre os prédios. Artigo 1297. Na obrigação de dar calção pelo dano iminente, dano infecto, quando o prédio vizinho estiver ameaçado de ruína. Artigo 1280. E na obrigação de indenizar benfeitorias. Artigo 1219 e etc. As obrigações propter rem distinguem-se também das obrigações comuns, especialmente pelos modos de transmissão. Estas transmitem-se por meios de negócios jurídicos, como cessão de crédito, subrogação, assunção de dívida, endosso, sucessão por morte e etc., que atingem diretamente a relação creditória. Na obrigação real, todavia, a substituição do titular passivo opera-se por via indireta, com a aquisição do direito sobre a coisa a que o dever de prestar se encontra ligado. Assim, por exemplo, se alguém adquirir por uso capião uma cota do condomínio, é sobre o novo condomino que recai a obrigação de concorrer para as despesas de conservação da coisa. Esse modo especial de substituição só vigora, no entanto, enquanto a obrigação real, continuando ligada a determinada coisa, não ganhar autonomia, como sucede na hipótese de o proprietário ter feito alguma obra em contravenção do direito de vizinhança e mais tarde transmitir o prédio à terceira. Sobre este, recairá a obrigação de não fazer obra dessa espécie, mas não a de reparar os danos causados pela efetuada por seu antecessor. Caracterizam-se assim as obrigações propter rei, pela origem e transmissibilidade automática. Como preleciona Orlando Gomes, consideradas em sua origem, verifica-se que provém da existência de um direito real, impondo-se ao seu titular. Esse cordão umbilical jamais se rompe. Seu o direito de que se origina é transmitido, a obrigação o segue, seja qual for o título translativo. A transmissão ocorre automaticamente, isto é, sem ser necessária a intenção específica do transmitente. Por sua vez, o adquirente do direito real não pode recusar-se a assumi-la. Serpa Lopes, por sua vez, destaca como principal característica da obrigação real o fato de ser ela ligada a um direito real do qual decorre. Propter Rhen quer dizer por causa da coisa, ainda que ela se origine da lei. Apesar dessa vinculação, a obrigação propter Rhen mantém a sua fisionomia autônoma, não se confundindo de nenhum modo com os vários direitos reais de que possa ser acessório. Também em razão desse característico, não se confunde ela com as servidões, que representam um direito real sobre coisa alheia, porém, principal e não acessório. Finalmente, ressalta-se o caráter de tipicidade da obrigação propter Rhen, decorrente da sua assessoriedade com o direito real, diferentemente das servidões, em que a lei permite a sua criação pela convenção dos respectivos titulares do domínio. A obrigação propter Rhen é figura relevante no direito ambiental, de fazer ou não fazer, pois, diretamente ligada à preservação da natureza, recompor, restaurar, não degradar, essa é a obrigação propter em sua essência, pois envolve uma prestação pessoal do titular do direito real em prol da coisa em si, e, como dizemos nesta seara, em prol do direito de todos ao ambiente ecologicamente equilibrado. A obrigação adere à propriedade, a sua função social, e transita, ambulate, de titular para titular, de modo que cada um, a seu tempo, deve prestá-la, ainda que não tenha sido o autor da degradação. E como é uma obrigação acessória à propriedade que com ela transita, ela se extingue para o transmitente ao mesmo tempo em que passa, com a titularidade da coisa, a obrigar o adquirente, o novo proprietário. Não parece correto dizer que o transmitente continua obrigado como se vê aqui e ali. E a manutenção do transmitente no polo passivo das ações ou o prosseguimento da execução contra ele traz um inconveniente teórico, pois desconsidera ser uma obrigação acessória ao direito real de que o transmitente não é mais o titular. É um inconveniente prático, pois configura de certo modo uma obrigação impossível, já que não cabe a quem não é dono interferir ou alterar a coisa que está na propriedade e ou posse de terceiro. 5.2.2.2 Natureza Jurídica Divergem os autores com relação à natureza jurídica da obrigação propterren. Enquanto Tito Fugêncio a reduz a uma obrigação comum, outros como Santiago Dantas e Serpa Lopes destacam como traço característico a sua vinculação a um direito real. Na realidade, como entende a moderna doutrina, a obrigação propterrense situa-se em terreno fronteiriço entre os direitos reais e os pessoais. Configura um direito misto, constituindo um tertium genus, por revelar a existência de direitos que não são puramente reais nem essencialmente obrigacionais. tem características de direito obrigacional, por recair sobre uma pessoa que fica adstrita a satisfazer uma prestação e de direito real, também, pois vincula sempre o titular da coisa. Caio Mário da Silva Pereira a situa no plano de uma obrigação acessória mista, não a considerando nem uma obligatio nem um jus em re. No seu entender, erram os que lhe pretendem atribuir autonomia, pois essa modalidade de obrigação somente encorpa-se quando é acessória a uma relação jurídica real ou se objetiva numa prestação devida ao titular do direito real, nesta qualidade, ambulate condomino. Aduz o consagrado civilista, equivocarem-se os que pretendem definir a obrigação próprio terren como pessoal, como os que negam a existência, observando-a na real. Ela é, segundo entende, uma obrigação de caráter misto, pelo fato de ter como a obligatio impersonan objeto consistente em uma prestação específica, e como a obligatio in re estar sempre incrustada no direito real. 5.2.3 Onus reais Onus reais são obrigações que limitam o uso e gozo da propriedade, constituindo gravames ou direitos oponíveis erga homines, como, por exemplo, a renda constituída sobre imóvel. Aderem e acompanham a coisa. Por isso, se diz que quem deve é esta e não a pessoa. Para que haja efetivamente um onus real, e não um simples direito real de garantia, como a hipoteca ou o privilégio creditório especial, é essencial que o titular da coisa seja realmente devedor, sujeito passível de uma obrigação, e não apenas proprietário ou possuidor de determinado bem, cujo valor assegura o cumprimento de dívida alheia. Embora controvertida a distinção entre ônus reais e obrigações próprio terreno costumam os autores apontar as seguintes diferenças. 1. A responsabilidade pelo ônus real é limitada ao bem onerado, não respondendo o proprietário além dos limites do respectivo valor, pois é a coisa que se encontra gravada na obrigação próprio terreno e nem responde ao devedor com todos os seus bens, ilimitadamente, pois é este que se encontra vinculado. 2. Os primeiros desaparecem, perecendo o objeto, enquanto os efeitos obrigação próprio terreno podem permanecer, mesmo havendo o perecimento da coisa. 3. Os ônus reais implicam sempre uma prestação positiva, enquanto a obrigação próprio terreno pode surgir com uma prestação negativa. 4. Nos ônus reais, a ação cabível é de natureza real, in rem inscriptai. Nas obrigações próprio terreno, é de índole pessoal. Também se tem dito que, nas obrigações próprio terreno, o titular da coisa só responde, em princípio, pelos vínculos constituídos na vigência do seu direito. Nos ônus reais, porém, o titular da coisa responde de obrigações constituídas antes da aquisição do seu direito. Tal critério, no entanto, tem sofrido desvios, como se pode observar pela redação do artigo 4º da Lei 4591, de 16 de dezembro de 64, responsabilizando o adquirente da fração autônoma do condomínio pelos débitos do alienante em relação ao condomínio. 5.2.4 obrigações com eficácia real são as que, sem perder o seu caráter de direito a uma prestação, transmite-se e são oponíveis a terceiro que adquira direito sobre determinado bem. Certas obrigações resultantes de contratos alcançam, por força de lei, a dimensão do direito real. Pode ser mencionada como exemplo a obrigação estabelecida no artigo 576 do Código Civil, pelo qual a locação pode ser oposta ao adquirente da coisa alocada, se constar do registro. Também pode ser apontada, a título de exemplo de obrigação com eficácia real, a que resulta de compromisso de compra e venda em favor do promitente comprador, quando não se pactua o arrependimento e o instrumento é registrado no cartório de registro de imóveis, adquirindo este direito real, a aquisição do imóvel e a sua adjudicação compulsória. Código Civil, artigos 1417 e 1418 6. Evolução da teoria das obrigações Na fase histórica pré-romana, não havia um direito obrigacional. A hostilidade existente entre os diversos grupos impedia o estabelecimento de relações recíprocas. No período do direito romano, já encontramos nitidamente estruturado, mesmo nos primeiros tempos, o direito obrigacional, distinguindo-se o direito de crédito dos direitos reais. Os direitos privados eram divididos em direitos pessoais, direitos reais e direitos obrigacionais, estes concernentes às relações de caráter patrimonial entre pessoas. Na fase inicial, todavia, em razão da vinculação das pessoas, o devedor respondia com o próprio corpo pelo cumprimento da obrigação. O compromisso estabelecia o poder do credor sobre o devedor, Nexum, que possibilitava, na hipótese de inadimplemento, o exercício da manus iniectio, reduzindo-o ao obrigado à condição de escravo. Essas ideias, como assinala Frederic Girard, eram tão naturalmente recebidas que não repugnava impor sobre o devedor insolvente um macabro concurso creditório, levando-o além do tibre, onde se lhe atirava a vida e dividia-se o seu corpo pelos credores, o que, aliás, está na tábua 3. Dava-se, nesses primeiros tempos, excessivo valor ao formalismo. Mais valia a observância do rito prescrito das cerimônias sacramentais do que o conteúdo da manifestação da vontade. O grande passo nesse processo evolutivo foi dado pela Lex Poetetia Paipira, de 428 a.C., que aboliu a execução sobre a pessoa do devedor, deslocando-a para os bens do devedor, realçando-se o seu caráter patrimonial. A responsabilidade passou a incidir sobre o patrimônio do devedor e não mais sobre a sua pessoa. Essa transformação atravessou os séculos, sendo observada no Corpus Iuris Civilis do século VI de nossa era, que concebia a obrigação como provinda da vontade, sujeitando o devedor a uma prestação garantida por seu patrimônio. O direito moderno conservou essa noção, consagrada no Código Napoleão do Direito Francês, cujo o artigo, 2093, dispõe que os bens do devedor são a garantia comum de seus credores. Nessa evolução, o direito obrigacional passou por diversas transformações, acompanhando a própria história da expansão da economia no mundo, desde o período rural, típico da Antiguidade, o do desenvolvimento do comércio, na Idade Média, a Idade Moderna, com a Revolução Industrial e a recente Revolução Tecnológica. Do individualismo econômico, característico da época romana, e da autonomia da vontade, evoluiu o direito obrigacional para o campo social, influenciado pelas encíclicas e pelos movimentos sociais, bem como para o dirigismo contratual com a preponderância do princípio da ordem pública. Nos tempos modernos, com efeito, cresce a intervenção do Estado em detrimento da liberdade de ação do indivíduo. Dá-se ênfase à função do contrato, ampliando-se também a noção de socialização dos riscos, no âmbito da responsabilidade civil, dentre outros aspectos dignos de nota. A liberdade contratual representa o poder conferido às partes de escolher o negócio a ser celebrado, com quem contratar e o conteúdo das cláusulas contratuais. É a ampla faixa de autonomia conferida pelo ordenamento jurídico a manifestação de vontade dos contratantes. Assim, o controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos empresariais é mais restrito do que em outros setores do direito privado, pois as negociações são entabuladas entre profissionais da área empresarial, observando regras costumeiramente seguidas pelos integrantes desse setor da economia. O Código Civil de 1916, embora tenha sofrido influência do direito alemão, distribuía os livros da parte especial de forma diferente do BGB, colocando o direito de família logo após a parte geral, vindo a seguir o do direito das coisas. Só depois surgia o livro do direito das obrigações, antecedendo a do direito das sucessões. Essa orientação refletia a situação do país à época de sua elaboração, caracterizada por uma sociedade agrária e conservadora que conferia a importância primordial ao pai de família e ao proprietário, bem como o apego ao individualismo econômico e jurídico. Essa estrutura era criticada por Orlando Gomes, para quem o direito das obrigações deveria ser estudado logo após a parte geral, precedendo, pois, ao direito das coisas, ao direito de família e ao direito das sucessões. A razão principal dessa prioridade, segundo o saudoso civilista, é de ordem lógica. O estudo de vários institutos dos outros departamentos do direito civil depende do conhecimento de conceitos e construções teóricos dos direitos das obrigações, tanto mais quanto ele encerra, em sua parte geral, preceitos que transcendem a sua órbita e se aplicam a outras seções do direito privado. Natural, pois, que sejam apreendidos primeiro que quaisquer outros. Mais fácil se torna assim a exposição metódica. O Código Civil de 2002, atentando para o fato de que as relações jurídicas de natureza obrigacional podem ser estudadas, independentemente do conhecimento das noções especiais pertinentes à família, a propriedade e a herança, e que os princípios e a técnica do direito obrigacional influem em todos os campos do direito, alterou a ordem dos livros, adotando a sistemática alemã. Traz, assim, em primeiro lugar, após a parte geral, o livro do direito das obrigações. Seguem-se pela ordem os do direito de empresa, do direito das coisas, do direito de família e do direito das sucessões. A propósito, assevera Miguel Reale, que após a parte geral, na qual se enunciam os direitos e deveres gerais da pessoa humana como tal e se estabelecem pressupostos gerais da vida civil, o atual Código começa, na parte especial, a disciplinar as obrigações que emergem dos direitos pessoais. Pode-se dizer que, enunciados os direitos e deveres dos indivíduos, passa-se a tratar de sua projeção natural, que são as obrigações e os contratos. 8. A unificação do direito obrigacional. Desde o final do século XIX, se observa uma tendência para unificar o direito privado e, assim, disciplinar conjunta e uniformemente o direito civil e o direito comercial. Na Itália, defenderam a ideia vivante e simbale, dentre outros. Entre nós, o movimento encontrou apoio em Teixeira de Freitas, que chegou a propor ao governo, na ocasião em que concluía o seu célebre esboço do Código Civil, que se fizesse um Código de Direito Privado, em vez de um Código de Direito Civil. Alguns países tiveram experiências satisfatórias com a unificação, como Suíça, Canadá, Itália e Polônia, por exemplo. Em verdade, não se justifica que um mesmo fenômeno jurídico, como a compra e venda e a prescrição, para citar apenas alguns, submeta-se a regras diferentes de natureza civil e comercial. Por outro, as referidas experiências demonstraram que a uniformização deve abranger os princípios de aplicação comum a toda a matéria de direito privado, sem eliminar a específica, a atividade mercantil, que prosseguiria constituindo objeto de especialização e autonomia. Desse modo, a melhor solução não parece ser a unificação do direito privado, mas sim a do direito obrigacional. Seriam assim mantidos os institutos característicos do direito comercial, os quais, mesmo enquadrados no direito privado unitário, manteriam a sua fisionomia própria, como têm características peculiares os princípios inerentes aos diversos ramos de direito civil, no direito de família, das sucessões, das obrigações ou das coisas. No Brasil, Orozim Bononato, Filadélfio Azevedo e Haneman Guimarães apresentaram o seu anteprojeto de Código de Obrigações em 1941, no qual fixaram os princípios gerais do direito obrigacional comuns a todo o direito privado, abrangentes da matéria mercantil. Algum tempo depois, Francisco Campos, encarregado da redação de um projeto de Código Comercial, anuncia a sua adesão à tese unificadora. E também Caio Mário da Silva Pereira, incumbido de elaborar um projeto de Código de Obrigações em 1961, perfilhou a unificação. Arnoldo Aldi assevera que o novo Código Civil unificou o direito privado, a exemplo do que ocorre no direito civil italiano ao dispor sobre os títulos de crédito. Art. 887 a 926. Do direito de empresa. Art. 966 a 1195, em que trata, dentre outros temas, das várias espécies de sociedade. Miguel Reale rebate, contudo, a assertiva, dizendo que é preciso corrigir desde logo um equívoco que consiste em dizer que tentamos estabelecer a unidade do direito privado. Esse não foi o objetivo visado. O que na realidade se fez foi consolidar e aperfeiçoar o que já estava sendo seguido no país, que era a unidade do direito das obrigações. Como o Código Comercial de 1850 se tornara completamente superado, não havia mais questões comerciais resolvidas à luz do Código de Comércio, mas sim em função do Código Civil. Na prática jurisprudencial, essa unidade das obrigações já era um fato consagrado, o que se refletiu na ideia rejeitada de um código só para reger as obrigações, consoante projeto elaborado por juros consultos da estatura de Orozim Bononato, Hahnemann Guimarães e Filadelfo Azevedo. Acrescentou o ilustre coordenador dos trabalhos da comissão que elaborou o projeto do novo diploma, que não vingou também a tentativa de, há um só tempo, elaborar um código das obrigações de que foi relator Caio Mário da Silva Pereira, ao lado de um código civil, com a matéria restante, conforme projeto de Orlando Gomes. Depois dessas duas malogradas experiências, só restava manter a unidade da codificação, enriquecendo-a de novos elementos, levando em conta também as contribuições desses dois ilustres juros consultos. Em realidade, o atual Código Civil unificou as obrigações civis e mercantis, trazendo para o seu bojo a matéria constante da primeira parte do Código Comercial. Código Civil, artigo 2045. Procedendo desse modo, a uma unificação parcial do direito privado. No próximo vídeo, o capítulo 2, Noções Gerais de Obrigação. Eu sou a Ana Maria, canal Fique Esperto com Audiolivros. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Bons estudos!